É isso, é isso, quem tá aprendo? A gente quer calor, sabe como é que? A gente quer ver agora que eu tô fazendo a festa E não passa a mão na terra, só porque o que quiser tá adentro Agora só vai na brisa, se imagina um gajo agora corta a cena O gajo continua, sabe que eu não pego nenhum problema No rio só com papel e sua caneta Eu com o suco, só pode se atacar ao lado A gente vai conquistar o ponto pior que o estado Não, 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 não Fog, 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 fog Fog, fog, fog Fog, fog, fog Cuibra, man, cuibra Quem é tão mal, faz tão barulho Fog, fog, fog E fofia esse meu palco É dois três novos Ah, pois, dois três novos, hein Ah, é um segundo Sassi Eu sou o Bomba Lime, aquele é o Palpito S.V.T.E.R. Eu não estaria fazendo festa o eu não estaria fazendo festa o porque o Handicap foi só de saúde é hora que eu me não passei não há via de vida se eu me faça tudo continua a volta da vida fica pra sempre o que eu quero e depois eu nesta os lados do mundo e o que eu desculpa a gente fica que o que eu tenha 3 eu não consigo que é tão útil que eu nesta vida eu não consigo só isso é que a fila brinca eu não conheço aqui não é mentira entrar com a modina e levar para a menina É que o passeio vai pra sua palpina Deixa o papo, é a vida só daquela genuína Vai sair um ataque, a música dessa briga É o óculos da igreja, vai condeiro de cachê É o óculos da piscina, é a mágica Tudo só dá o prêmio, sem conta no BCB Toda a gente vai pra se afetar o vencedor O SUS é RÉ, é o F.I.R.U.S Brinco, brinco, mas não aburro Trajei o bom ciclo e boa atitude Vai com você, gente em saúde O SUS é RÉ, é o F.I.R.U.S Brinco, brinco, mas não aburro Trajei o bom ciclo e boa atitude Para todos vocês, B.I.R.U.S O SUS é RÉ, é o F.I.R.U.S Brinco, brinco, mas não aburro Trajei o bom ciclo e boa atitude Para todos vocês, B.I.R.U.S Falando para a sua braça de microfone Durante algum tempo viverás este mundo Agora acontece o mundo no sul Tu és o principal criador do teu mundo Falando para a sua braça de microfone Durante algum tempo liberás este mundo Agora acontece o mundo no sul Tu és o principal criador do teu mundo Faça o barulho Somos SPK2 e pronto Sá-se-lhe? Popi? Vou-o para lá MC Russo Falta L e esse Todos vocês É mesmo assim Oh, antes de continuar a cena Eu quero que todos vocês Façam barulho Pela causa Em que nós estamos aqui hoje É pelas vítimas Acheias de sumbal Façam barulho Pô Estão a fazer? Estão a fazer? Estão a fazer? Estão a fazer? Estão a ouvir bem o que eu estou a dizer? Estão a ouvir bem? Estão a ouvir bem? Mais ou menos Ou levanta aí uma beca de mão mic Se faz favor? Respontam aí Está bom? Ou é o que pêra é mais alto? Está fixo? 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 Está aí? Está aí? Olhem para trás Em segundo Já me senti mal Já me senti feliz Já senti ódio, canta E já senti amor Já vi coisas que nunca tiveram dor Abrei portas, que portas Encontrei o parque Deve que chegar em paz Nunca senti esse momento em que eu Esperava tudo Sem nunca ter nada Era muito bom Aquilo que me dava A chuva queria E nada sentia Tanto a tal que queria Como uma magia Sempre pensei que pudesse mudar Mas sem esforçar Não consegue lascar Às vezes a dormir Em cima de um paparço Mas só não falta um grito Para o estomalho Para o peço Levando outra vez Se não pudesse Escrevo umas letras Está fixo? 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 O que for preciso? Sou assim? Foi que tu fez o sentimento? Aconte o papo Fica, pega a atriba Se eu quero ouvir É outra vez na minha vida A curva falar Chega Azul não rima Assuntos de merda Putas formas de uma amiga O melhor que fazemos É ver-nos aos três Teres um terrenome Para as suas datas com vocês Putas e vocês Trocaram-se três Para lá fazer-se um desfecho Do momento Que eu tenho um�i Tranqueras Permaneço do movimento No paro de Spiritual então diz né Esquece o que eu penso Esquece o que eu penso É tudo doido, tudo doido Estava com pressa, tem que ser calma Vamos andando na rua, tudo já não tem alva Não bota as palmas, se cura, continua a terica como ele não fala Fica nas lindas, lindas Não queres dar o braço a torcer, mas não conversa Te chamas, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fantasheira, para aqueles que é que a vida nunca Para a dueta, as novas caras, para o alto F-A-L-A E volta, amadas, estou no projeto Depois, há algum tempo, os canais foram gravados Eu gritei seu pé, por um perejado Eu gritei seu pé, por um perejado Eu gritei seu pé, escreva-se ainda durado Alvo, já fomei aquilo que já foi vovado Alvo, já tem um ouvido de voz Se outra grima, está com o sol Se tem sol